oi amores oi amores então hoje eu tô aqui sozinha eu ia cantar uma música mas eu não lembraria mas eu tô aqui nesse plano plano arrasei amiga minha produção eu tô aqui nesse plano que ficou aqui branca e eu não tô em casa eu tô num app app apartamento no apartamento da minha prima ai amores da minha produção eu não te chamei pra ficar aqui não mas posso ficar né posso ficar eu deixo ou não deixo ela ficar tá pode ficar minha produção só vai ficar aqui fazendo companhia mesmo bom é como você já deve ter visto na legenda hoje vai ser o que 54 que burra é 30 eu não vou fazer 50 eu não vou fazer 50 porque tipo eu preferi 30 porque assim gente eu não posso dar muito spoiler eu vou rodar a vinheta e eu volto pra contar basicamente tudo pra vocês mas antes eu sou muito louca essa mina é louca quando eu tô volando ela prosseguindo então é agora eu posso dar os spoilers agora eu vou dar os spoilers eu não quis fazer 50 fatos eu quis fazer 30 fatos porque eu sou dessas e fim de papo eu não quero saber eu quis fazer 30 fotos e acabou né então vai ser 30 fatos e eu vou explicar tudo esse negócio sobre esse 30 fatos sobre a arena grande porque eu tô com uma proposta nova para o canal e eu preciso explicar para vocês só que eu só vou explicar quando eu tiver em casa que eu tiver tudo em instância que eu ainda vou estar em eu tô na casa dela na bahia porque vocês sabem quando a gente tá em casa a gente sabe fazer tudo tudo certo quando a gente tá nas outras casas é tudo diferente então quando eu tiver em casa que eu tiver pronta aí eu faço um vídeo só para falar sobre as coisas né então gente hoje vai ser 30 fatos sobre a nossa linda magnífica ariana grande que pelo menos pra mim que eu você vai conhecer agora com 30 fatos que eu amo e eu amo ela sou muito fã dela amo eu gosto da ficar aí tem mais fatos também que eu amo e é você 30 fatos não é correto e bora o primeiro fato da ariana grande é que o nome completo dela é ariana grande ariana grande putera ariana grande putera eu tenho que lembrar do nome botão vou lembrar de putera é tipo eu tipo eu pego uma pessoa que se familiariza a um objeto não por exemplo vai estudar para prova aí tem uma palavra que eu não tô decorando aí eu penso na palavra parecida aí quando eu penso na flor florista quando a perna falava de florista eu já lembro em flor na prova mais ou menos isso então o nome completo da ariana é ariana grande é butera putera o segundo fato da ariana é que ela nasceu no dia 26 de 1993 sim esse fato eu já sabia que uma amiga minha falou né amiga espero que você lembre quando você me contou isso e como ela já disse a ariana nasceu no dia 26 de 1993 a gente cansa falando de 4 e 93 o terceiro fato sobre a ariana é que ela é descendente de italiano como assim ela fala inglês né que ela fala embalado meu deus nada nada a ver ela não fala embalado sai de cima de mim eu tô querendo aparecer na câmera bom o quarto fato é que os pais da ariana escolheram esse nome inspirado num personagem de desenho o gato felix já ouviu falar desse desenho nenhum mas agora agora a gente ouve falar aqui foi algumas pesquisas e gente que eu fiz pelo google sobre a nossa ariana e é agora a gente já sabe porque ela tem esse nome ariana não putera viu só ariana pelo fato do desenho gato gato putera velha fala gato gato putera amiga se não for você com essa cara nem apareça gato vela é não gato putera ia falar gato putera velho e uma coradar também que eu sei que não tá aqui mas é que o nome da menina do desenho era oriana aí resolveram aí colocaram o nome dela ariana trocaram o o pelo lápis eu me assusta agora o quinto ariana nasceu e cresceu na florida então ariana nasceu e cresceu na florida quando eu penso em florida eu falo florida e eu falo florida por exemplo muitas pessoas ouviram falar florida pode pensar em flor mas eu penso em árvore eu penso em floresta floresta é o fato é que os seus pais se separaram quando ela tinha entre 8 e 9 anos ou seja entre 8 e 9 anos os pais de ariana não eram mais casados a sétima coisa que a ariana é super fã de é rock 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 para mim tá feio ariana é super fã de rock e o oitavo é que quando tinha 6 anos cantou o hino nacional antes de um jogo a menina já tinha talento desde a gente deus cadê desde os 6 anos quando ela cantou o hino nacional antes de uma partida de uma partida de hã de o o o nome do negócio o o o o o o ok é a nona coisa é que desde pequena a ari faz aula de teatro, pois já sabia que queria ser artista então tá vendo ela decidida, desde pequena já sabia que eu vou ser atriz desde pequena eu sempre soube que eu vou ser adulta é uma coisa que eu tenho certeza eu tenho certeza que eu vou ser grande na vida, porque me chamo menina Nica agora, falando em grande, nossa velha, ela falou em grande e o nosso décimo fato é o que? A Ariana tem mil não, um mil não, desculpa 1,58 de altura, ela é bem pequenininha olha as fotos dela não, eu vou colocar as fotos eu vou colocar as fotos aqui olha como eu vi ela é pequenininha o 11 fato o 11 fato, nossa o 11º se eu não me engano se eu não me engano que eu aprendi isso na escola foi amiga, ela morreu e ressuscitou é porque a gente tem umas fotos aqui que eu vou deixar aí pra vocês é bom, a Ariana ama filmes de terror o que não faz minha praia eu gosto mais eu não, não é assim que eu não gosto sou muito curiosa você sabe, se bora assistir o terror é, assistir o filme então eu vi com tipo, ah não ah sim, ah não tipo, porque eu penso se eu assistir eu sei que de noite eu não vou dormir mas eu vi com cura da arte e assisti teve um dia que a gente assistiu o filme Mama uhum Mama Mama gente, eu fiquei com medo de aparecer uma mancha preta eu não falei a gente ficou a gente teve que dormir com a minha irmã não foi? foi a gente ficou assim a gente pegou na trameceira pegou com a gente e ficou assim ela riu ela riu ela riu ela riu alto eu quando tô com medo quando eu tô sozinha assim eu fico assustada mas eu tava com ela e ela tava com mais medo que eu então tipo em ver o medo dela começava a rir e tipo, tava todo mundo rindo tava a mãe o pai o irmão meu irmão tava acordado, burra uhum bom, então a Ariana ela ama filmes de terror e quando era criança suas festas eram tudo inspiradas em personagens de terror ah, imagina ter uma festa inspirada na Annabelle credo, gente não existia Annabelle, não hã? existe um filme mas naquele tempo hã? naquele tempo não, eu tô dando um exemplo tipo, ela gosta de festas inspiradas em filmes de terror imagina ela agora grande fazer um dia Annabelle eu não queria nem ir pra festa gente chamo no décimo primeiro fase mas eu vou ter que dar uma pausa e eu já vou voltei e ela tá com a cara muito daquela música não, eu acho o E não, eu acho o E eu acho o E a gente canta muito bem a gente canta muito bem é, então o E o 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 Que ficou incomodando a noite toda lá no hotel. Deus é mais. Cristo Redentor. Jesus. Não é uma coisa assim. São fatos que eu pesquisei. Mas não é uma coisa assim muito, sei lá. Não me conquista muito, sabe? E quando ela foi visitar um cemitério mais sobrado. Apesar de eu não gostar de cemitério. Mas bora continuar. A gente, essa é a melhor coisa que eu li sobre ela. Ela é fascinada por criaturas bizarras do fundo do mar. Eu amei saber disso. Ela também gosta porque ela queria ser... Compete aqui, amiga, por favor. Meu Deus, peraí que eu compete com essa aula. Eu amo também. Eu amo criaturas do mar. E principalmente bizarras. Eu amo pesquisar fotos de criaturas megas. Tipo... Eu amo aquele peixinho que fica assim... Eu sei o que é o nome dele. Mas é uma forma de autodefesa dele. Ai, gente, tem uma foto aqui. Eu amo de João, peraí que você... Tá me enganado, vai pro caso. Então, ela é fascinada por criaturas bizarras do mar. Porque eu tô bem... Então... O próximo fato é... Uma das coisas que ela mais gosta de fazer é andar... É andar ao lado do mar. Olha a onda... Olha a onda... Olha a onda... Olha a onda... É... Ela, então... É um fato da Ariana. Ela ama andar ao mar. Mas também que nem... Quem não gosta, né? Né? Fica tipo... Correndo aqui no Titanic. Nossa, velha. Titanic nem corre. Nada. Ticanique... Ticanique... Arrasou agora. Ticanique... Na verdade, eles... O que estrela é um filme? É Ticanique? A comédia do filme Ticanique. Amei. Bora, Ticanique! Vamos lá, lá, lá. Estrelando Maria Júlia e Lizzy. Caralinho de Sousa, Maciel, Moura de Sousa... Ariana é 100%... Vengada. Vegana. Ela é 100% vegana. O que é isso? Vegana? Eu acho que você não come carne. Nem eu sei. Eu também não como. Mas eu acho que não come carne. É que eu como... França. Então pronto. Você não é vegana. Então ela é vegetariana? Não. Ela é tipo... Ela é 100% vegana. Se vegana for realmente o que eu disse, ela não come carne, não come frango, não come peixe, nenhum tipo de bicho. Então ela é vegetariana. Eu não... Ah, faça a mínima ideia, gente. Mas ela é 100% vegana. É... Aos... Não. Aos... Aos... Ah, esse fato é que eu acho que muita gente sabe que ela fazia o papel de Cat Valentini no seriado Brilhante Vitórios. Você vai quebrar o carregador. Você não sabe aquela série, Brilhante Vitórios? Sei lá, como eu falo. Ah, então você tá por fora. Mas eu acho que muita gente sabe que ela fez a Cat Valentini no Brilhante Vitórios. E logo depois, já é outro fato aqui, depois ela reprisou esse papel, ela fez o mesmo papel, só que agora, na série C e Cat, que eu amo essa série, era uma loirinha e a Rui. Ah, sim. Eu amo essa série. Que ela reprisou, no caso. Ela fez de novo a Cat, só que junto com a Sam, que fazia a Carl. A Carl. A Carl? Que era a loira. Ah, era ela? Aham. Poxa, não parece, Deus. É interessante que a gente tá fazendo um vídeo e ela faz descobertas no meio do vídeo. Bom, outro fato, também relacionado a esse fato dessa atuação, é que a Ari tinha que pintar o cabelo... Arianna, Jesus. Arianna. Arianna, ela tinha que pintar o cabelo de vermelho pro papel. Porque vocês sabem, né, que a Cat, ela era curva, o cabelo vermelho. E as raízes... E as raízes... E as raízes... Ah, tá. Ela tinha que pintar o cabelo de vermelho pro papel e as raízes. E a cor era retocada semanalmente durante quatro anos. Imagina, toda semana você tá pintando seu cabelo de vermelho durante quatro anos. Dessa mãe. Faça as contas aí. E todo esse processo fez com que... Isso já é outro fato, viu, gente? É porque, tipo, é um relacionado ao outro. E todo esse processo fez com que o seu cabelo ficasse desidratado e até caísse. Muito. Mas... Nunca faça um papel de meldão na vida. Mas, realmente, você pintar semanalmente durante quatro anos, o seu cabelo daria início, né? Por isso, ela passou a usar uma peruca vermelha. Já é outro fato para gravar. Sabia? Não pode ser ver, não, se ela usava peruca, mas eu já sabia desse fato. Que acabava com o cabelo dela, ela tem que pintar. E foi obrigada a ter que usar peruca pra não acabar mais com o cabelo, né? Eu... A cor favorita da Ariana é... Dá um chute. Ah... Preto e branco? Não. Rosa? Não. A cor preferida da Ariana é lilás. Eu sempre, quando eu era menor, eu era louca por lilás, mas agora... Eu sou louca por lilás. Eu sou louca. Lilás preto, rosa preto, é preto e branco. Tá bom, amiga. É, mas eu não tô nem falando, porque senão tu fala todas as coisas do mundo, né? Não existe, só é esse mesmo. Também tem o fato. Ariana é grande. Ela tem problema de vista. Mas ela não usa óculos. Ela usa lente de contato mesmo. Ah, gente, eu não sei por que não usar óculos e usar lente de contato. É, fica bonito, ó. Pra, tipo, você não se sentar. Tipo... Miga, você vai quebrar meu carregador. Ela vai quebrar meu carregador. Tem gente certa pra usar óculos, tipo eu, né? Eu uso óculos. Acabou? Sei lá. Eu tô perguntando se você acabou de falar. Ah, acabou. Hum... Ah, eu não sei se esse fato é muito verdade, mas eu dei uma pesquisada e achei. Esse fato diz que a Ariana, ela ama usar salto alto. E isso é bastante verdade. Qualquer coisa que você vê, a Ariana tá usando um salto. E diz que ela ama tanto usar salto, que quando ela tá sem salto, ela anda na ponta do pé. Vocês acham que isso é verdade ou não? Eu não sei. Eu acho que é de carinho que ela anda com o pé. Eu acho que... Eu não sei, mas é um fato curioso. Mas, tipo... Tem vezes que quando eu coloco o salto, quando eu tiro, você quer andar do mesmo jeito. Aí você é obrigado a andar na ponta do pé, né? É... Outro fato é que ela é fã dos... Amigas... Ah, mas por causa. Porque aqui não é pra mostrar suas unhas. É pra falar da nossa amiga Ariana. Outro fato da Ariana Grande. Tá um minuto. Voltei, hein? Eu dei uma pausa pra que essa pessoa se recupou. E ela não se recupou, porque eu comprei. Bom, ela é fã da série... Ela é fã... Da série de livros Harry... Harry Potter. Eu sabia, gente, porque quando fala Harry... Então, ela é fã... Desse livro. Ou da série e do livro. É série ou filme, Julia? Não, mas tem dois. Tem filme e tem livro. É... Sei lá... Não, tipo, é série de livros. E ela realmente é, porque eu vi... Essa semana eu tava olhando o snap dela e eu vi que ela tava assistindo num telão um negócio sobre a Ariana Grande. Ouçou? Sobre ela mesmo. Ela tava assistindo... Coisas sobre... É o hipote. Outro fato é que a Ariana deu seu primeiro beijo aos... Treze anos. Não, um a mais. Um a mais quinte. Quatorze. Nossa, velho. Ela deu seu primeiro beijo aos quatorze... Aos quatorze... Aos quatorze... Anos. Aos quatorze anos. Aos quatorze... Aos quatorze... Lá vai eu. Aos quatorze anos. Ela tenta me imitar a vida cansadinha. Então, ela deu o primeiro beijo aos quatorze anos. E... Ela viu aos quatorze anos. Próximo fato é que o primeiro show que a Ariana viu foi da... 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 Então... Ela... Eu estou empurrando para não cadrar. O primeiro show que ela viu foi da Kattball. Quando? Eram os meus primeiros shows, é da Kedipel, hein? Mas não, mas não, mas não. A minha amiga... Você não sabe de Selena Gomez, não, amiga? Eu não sei. Eu acho que é de Selena Gomez. Bom, ah, também tem um fato que a Ariana é muito desastrada. E sempre cai em seus shows. Igual ela mesmo. Né, amiga? A Ariana também tem um poder, eu já vi isso também. Poder? A Ariana tem um poder de imitar muito bem as... De imitar muito bem as pessoas. Tipo, imita eu, querida. Imita os caras lindas. Imita, imita. Imita aí, bora botar a izinha pra imitar o Bob Esponja. Vai, amiga, arrasa. E aí, pessoal? Eu sei imitar o pirata que faz a abertura. É, como é que ele fala assim? Vocês estão prontos, crianças? Estamos, Capitão! Estamos, Capitão! Eu não ouvi direito. Você é as crianças. Vocês estão prontos, crianças? Estamos, Capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, Capitão! Não, eu não ouvi direito. Boa Esponja, casa-cadrada! Imita! Boa Esponja, casa-cadrada! Se tiver uma bobagem, é o que você quer? Boa Esponja, casa-cadrada! Tem algum problema? Problema com o peixe? Eu canto muito bem, viu gente? Pode me contratar. O cachê... Eu não sei o cachê, mas é bem caro Mentira, é baratinho Só ligar pra mim Os números é 90, 90, 30, 11, 14, 20 É mentira, é verdade É mentira Foi amiga A Ariana A Ariana Ela é bem amiga da 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 Miley Da Miley Deixa eu acabar de ler Miley acaba de participar Não Miley acaba de participar Não, é pra ler isso Isso não é importante Porque, gente Esse foi Sobre ela ser amiga e ter participado Já passou, então não adianta Eu dizer sobre uma coisa que já passou Mas ela é bem amiga da Miley Cyrus Que pra ela que não sabe Ou sei lá se sabe Que fez a Hannah Montana Hannah Montana, aquela loira que tem uma franjinha Aí ela canta Aí ela é muito boa Que faz Demi Lovato Ah, e o último fato Último e único Para finalizarmos Esse 30 fatos É que O sonho de consumo Dizia Não sei se é o sonho de consumo Mas A Ariana tem 4 cães de estimação E eu já vi nos snaps delas Que massa Ela tem bastante cachorro Eu quero ter sim Tem Tinha um joão no salão Só que Ela nem quis falar Pra Não dizer que eu sou burra Não é E agora a gente vai finalizar Né É Porque acabou Tinta fatos Sobre a Ariana Grande Acabou a loucura Da dupla Maria Júlia E Sororó Jatãozinho E sororó Coxa e coxinha Pimenta Nossa Pastel e pastelzinha Amiga Para que tá feio Então gente Foi esse Os 30 fatos Sobre É Ariana Grande A nossa Grande Amiga dela A minha Grande Butera Né Gente Agora bora Quando for falar De Ariana Não chama mais Ariana É Grande Butera O nome dela Agora vai ser Grande Butera Ela leu E nem sabe Mais o que é Ah Butera Butão Agora eu vou Chamar de Granuta Então gente Foi esse Os 30 fatos Sobre a nossa Grande Butera Grande não Nossa não Você Sobre a minha E de muitas A nossa Porque muita gente Que pode Não você não Não significa Que eu falei Nossa que é você Especificamente Da nossa Pois Isso Vaza Que Porque o vídeo é meu Né amiga Da nossa Que muita gente Pode gostar Né Da Ariana Grande Da nossa Grande Butera E foi esse o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhem Com seus amiguinhos Da Escarlinha Isso mesmo Bom dia Amiguinho Bom dia Coleguinhas Como vai A nossa Então Então gente Se inscreva no canal Deixe seu like Que nos ajuda muito E compartilhe Com seus amigos Com sua mãe E o pai Isso Todo mundo Todo mundo Que tu conhecer Até Se tu quiser Pegar o microfone E gritar Por favor Se inscrever E se quiser Dá com o mendigo Da rua É Ele vai ter celular Vai Dá um celular Só você dá um iPhone 3 Pra ele Nem eu tenho Então gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like maroto Que eu já disse isso Pela terceira vez Se inscreva no canal E compartilha É sempre importante Dizer isso Não é verdade É verdade Então Se inscreva no canal Deixe seu like E compartilhe E depois eu vou explicar Mais sobre esses 30 fatos Que é uma coisa E agora eu vou encerrando O vídeo por aqui E um beijo Se inscreva Deixe seu like E compartilhe Não é de nenê Não é de nenê Nã